Uma notícia que chocou a todos no final de semana foi justamente o acidente, uma tragédia, com o ônibus dos artistas Conrado e Alexandre, essa dupla sertaneja de vários sucessos, inclusive. E os artistas normalmente não vão no mesmo ônibus que a equipe, eles estavam no mesmo ônibus que a equipe. Eles faziam um grupo muito homogêneo e eles acabaram sendo vítimas também desse acidente. O Alexandre, vítima fatal, e o Conrado em estado grave no hospital. Da equipe nós tivemos cinco perdas, cinco mortes, e o sepultamento do Alexandre e de um dos integrantes da banda aconteceu hoje no interior de São Paulo. São Paulo não, se eu não me engano, foi próximo a... O acidente foi em Miracatu e o sepultamento deve ter sido em Londrina, se eu não me engano, mas nós vamos checar aí a informação. Foi exatamente isso, né? Em Londrina. E aí vocês estão vendo algumas imagens. O velório começou ontem à noite, 8h30 da noite, e o sepultamento é marcado hoje para as 10h da manhã, 10h30 da manhã, tanto para o Alexandre quanto para o integrante da equipe, né? Que também perdeu a vida. Olha, uma coisa que tem muitas versões, mas muito a história de altíssima velocidade, 140 km por hora, que o motorista poderia estar trafegando. Tem também a história do estouro de um pneu frontal. Então tem muita coisa ainda a ser investigada e a ser esclarecida. Mas seis mortes, gente, olha, isso realmente, vida não tem preço, não é? Eu vou chamar o nosso repórter Bruno Tálomo, ele tem mais informações para a gente. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde aí, Fê, Thiago, Vlad, todos que nos acompanham também, muito boa tarde. Realmente uma tragédia sem precedentes, né, Sônia? Muito triste. Muito jovem o Alexandre, somente aí com 34 anos de idade. Exato, Sônia. Ele deixa a esposa e dois filhos pequenos, um casal, né? Nossa. Realmente muito triste. Claro que um acidente dessa proporção, como você disse muito bem, o Alexandre faleceu e outras cinco pessoas também perderam a vida. Duas pessoas em estado grave. O próprio Conrado, que é o outro cantor da dupla, inclusive ele precisou passar por duas cirurgias. Duas, já. Duas, Sônia. Uma para conter o sangramento e uma por conta da bacia dele, Sônia. Tem que reparar a bacia em função de múltiplas fraturas. E outras 11 pessoas também tiveram ferimentos leves. Então, realmente, foi um acidente, assim, muito grave. Somente duas pessoas saíram ilesas. O segurança e o técnico de sol. Duas pessoas dentro daquele ônibus que vocês estão vendo aí, o estado em que ficou, não sofreram absolutamente nada, graças a Deus. Mas, assim, essas coisas não se explicam, né? Esses dois foram realmente poupados de qualquer coisa dentro de um ônibus que resultou aí numa tragédia, né? Exatamente isso, Sônia. Agora, 11 pessoas também se feriram, né? De forma leve. O que se comenta, né? Claro que, como eu disse, vai ser feita toda uma investigação minuciosa, né? A Polícia Rodoviária Federal acredita que, por conta de um furo no pneu dianteiro do lado esquerdo, possa ter motivado que o motorista perdeu aí o controle do ônibus. Acabou tombando, né? Caindo aí, diante de um canteiro no meio da Régis Bittencourt. Canteiro central, hein? Imagina se ele me atravessa esse canteiro. Gente, que isso. Que triste. É muito feia a situação, Sônia. E tem um detalhe, né? Tem um motorista que também trafegava no mesmo momento em que o ônibus da dupla Conrado e Alexandre, ao ver o ônibus passar, ele decidiu filmar justamente pelo excesso de velocidade. Qual que era o objetivo desse motorista que estava lá, por coincidência também? Enviar a dupla, que esse vídeo chegasse ao conhecimento dos cantores. Ó, o ônibus de vocês, todo adesivado, todo personalizado, está trafegando na Régis Bittencourt a aproximadamente 140 km por hora. A gente sabe que... Olha as imagens, gente. A velocidade permitida para veículos leves é de 110 km por hora. Para o ônibus é somente 80 km por hora. Estava praticamente o dobro da velocidade. Então, realmente, o objetivo desse condutor que filmou era mostrar a imprudência aos cantores. E aí, posteriormente, a gente sabe, infelizmente, o que aconteceu. Uma tragédia aí resultando na vida de seis pessoas.